Nossa cara, vários efeitos auditivos Efeitos sonoros Nossa, aqui já dá uma capa já Catamos um pipa no morro abandonado Clickbait Vamos gravar um conteúdo de pipa, Kaique Vai bom tempo gravar um vídeo de pipa Os caras ficam tristes lá no canal Para de tomar café, mano Para de tomar café, mano Quer? Vamos gravar um vídeo, soltando pipa lá O Yuri, está aí? E aí, vai ou não vai? Solta um pipinha, está relaxada Para de tomar café, você quer tomar café Você vai conseguir dormir de noite, mano Viu o cara falando? Youtuber é uma profissão de negócios Se você quer crescer na internet, na plataforma Você tem que ver o youtuber como um negócio Senão você vai chegar a lugar nenhum Você vai ficar assim, olha Vai por aí toda vez tomar chá Vamos tomar chá? Vai ou não vai? Vamos aí? Então grava aí Qualidade Se você quer crescer na plataforma Então bora, deixa o like Grava aí, mano Qualquer um que aparecer você grava E aí, está bravo? Não Está bravo? Quer aparecer no vídeo? Eu quero usar pipa Quer usar pipa? Pera, vai ali Depois eu vou pular para o outro Comprar Olha o que eu sei Aqui na rua Vê o seu pouco da vermelha Hein? Mas eu estou comendo chiclete Comendo chiclete Olha o que deu para mim Vem Vem assapado para caramba Vem assapado Não, achei Pode o tio aqui Ele tinha O que? O tio gotinha O pipa deixou Pode ser seu Eu quero ver você soltando Pode ser seu Pode ser seu Ai Quero ver você soltando Não pode? Quero ver você soltando Quero ver você soltando Quero ver você soltando Nossa, está rabioso Olha aí Fica vendo como que o pipa é proporcional Fica vendo o Cacá Vou desgramar ele na cela Não tem outro O pipa ainda Ai Não acredito Espera aí que Nossa, quase tem um Deu um pouco Ai Merda Cheguei de pau Cheguei de pau Cheguei de pau Que merda Que merda Está rodando Essa merda Essa bosta Será que dá para passar por ali? Olha lá Deixa eu morrer lá Está lá embaixo No campo Espera aí que ele vai fazer o resgate ali, beleza? Não Chegar mais, chegar mais, chegar mais Chegar mais Dá para ir limpar aqui, ó Nossa, está tudo junto, né? Aliás, dá uns gatos no meu Jordan Elisa Elisa Sobe, Jaca Vem Nada, tem cobra aí Tem cobra aí Tem cobra aí Tem cobra aí E 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 aí Nossa, cara, vários efeitos auditivos Rapaz E aí Efeitos sonoros Achei que nós ia perder essa bata Nossa, que já dá uma capa já Catamos um pipa no morro abandonado Clique bait Grava tudo Se você quer ser um youtuber de sucesso Você quer ser um youtuber de sucesso Você tem que gravar vídeo todo dia Você vai comprar um cavalo novinho O cavalo Coloca um som na charrete E rebenta ele na charrete Mas tem que gravar os vídeos de pipa? Não, vai gravar só o vídeo de cavalo Aqui não tem cavalo aqui é mais Segure aí, Kaique Kaique está com café aqui Galera, muito importante Você deixa o like Para mais vídeos como esse O youtube não é brincadeira não Você tem que deixar o like mesmo Se você gosta dos nossos vídeos Se você não gosta Você está no canal errado Aqui Cara, o objetivo é aqui que está rodando Você tem aqui Dá uma amarrada Amar Tem que amar Você está gravando direto para o mundo Aqui, tio Donorou para o mundo Donorou para o mundo Aqui, olha O canal está crescendo Não é não o cavalo Ai Logo logo ela vai ganhar tanto dinheiro que ela vai comprar um cavalo Ainda vai deixar ele aqui Estou nem aí Não, aqui não Lá na costeira Não, não Não vai ter nada na sua casa Aqui, ó Ai Não A gente vai construir uma costeira lá no cantinho Não, e você vai construir lá no campo Vai deixar o cavalo lá na sua casa? Lá eu Eu, eu, você Ele caga, ele vai xixi Eu, você e a Elisa Segura aí, Keki Mas ele caga, ele vai xixi Segura aí, Keki O cachorro subiu igual um gato ali, ó Arr, ele sempre arr Ah, mas ele sempre arr O caramba é um gatinho, mano Isso que a turma gosta de ver Parece um carro de F1 passando Rápido, né? Tem um caramelão, velho Caramelão forgado pra caramba Já viu o cachorro caramelo? Forgado pra caramba Dá um beijo Dá um beijo, beijo, beijo Cheio de pão Ai, gostoso Quer dar um beijo também? Quer dar um beijo também? Xingar, você sabe, né? Quer dar um beijinho também? Quer dar um beijinho também? Ai, gostoso Dei três beijos aqui, ó Você não, você é homem Eu sei quem é isso É, lembarei Dá uma mordida na língua Eu gosto mais de morrer na vida Porque ela tem... Eu gosto de Deus Eu gosto de Deus Eu gosto de Deus Eu gosto de Deus Entraendo da minha motinha Que não tá em cima Que não tá em cima Calma aí, deixa eu só Isso é... O que, né? Calma 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 Calma, vai lá e puxa Calma 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 E que você te diz O que você tem de diabo não Tá bem, tá retinho Calma 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 Obrigado.